oi gente aqui estamos vendo mais um vídeo aqui trazendo para vocês um vídeo aqui desse jogo que eu não sei mesmo do que esse jogo é e para que ele está aqui no roblox tá então esse jogo é muito bom porque eu já testei ali para jogar não ia pegar e fazer uma intro tão bizarra como essa só para isso né pô é uma coisa quando fica melhor no youtube porque o youtube sempre está de sacanagem comigo que eu nem peço para todo mundo se inscrever e todo mundo não se inscreve porque ninguém é humilde nisso aqui entendeu velho ninguém é humilde é que uma pessoa assim que é um youtuber que quer crescer como meio né como meio o resultado que é eu quero crescer mas não consigo hummm hummm é uma live então se inscreve para fazer a minha primeira live com vocês por favor quando eu chegar meus inscritos meus inscritos eu ainda estou andando aqui procurando aqui estou aqui com o meu comando de administrador esse não é o tema do jogo só fiz a intro nele na verdade não eu achei que eu não estava gravando por isso que entrei nele esse jogar é muito bom olha esses blaster aqui meu nome é plague olha o que eles fazem pum pum pororo pum 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 ó pororo pô 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 olha olha tem um dano bom em ele que é naquele ali e e dá um do jogo conserto isso aqui porque olha quanta ele tem 1 2 3 4 5 tem 10.000 de vida 10.000 pô Quem vai querer jogar um jogo Que o personagem tem É que o dummy Tem 10 mil de vida 10 mil Deixa eu iniciar logo aqui Pra vocês terem a transformação Que eu não vou não Então deixa eu sair do jogo Logo pra gente Para o tema do vídeo mesmo Que é esse jogo Script Food Que é o SFU 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 E o que é Script Fight 1 Ah não Entrei no traco errado Deixa eu sair do jogo Não é aqui É aqui Exato Vamos dizer Abrir o jogo Vai acontecer uma coisa Muito legal Uuuuuh Tenga Loading 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 As Bem Complete SFU SFU O que é Scripts Não Gente Ó Eu vou dizer Pelas minhas Opiniões Quais são Os melhores Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Ó Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui É uma coisa Muito chata Que eu entrei No grupo E olha O que Acontece Isso aqui Não faz nada Veio Olha Só uma linha Que nem Dá vários Tires Tem até um Anjo Que tem Isso O P É a musiquinha O R Arma Fica Verde O que Isso Muda O R Também Deixa Preto Como Tava Antes E o Que Deixa Vermelho Alguém Que me Explica Pra que Esse aqui É sério Velho Agora Esse aqui Ó Esse aqui Que é Estranho Velho O que Que É Isso Quem Disse Que Isso Existe O M O V V Estompe E o T Equipa Essa arma Que Atira Um Mal Bum Puto Que 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 É É Para Esse Tamanho Vai Desequipar Y Você Equipa Essa Coisa Aqui Olha 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 Para o Tamanho Dessa Bum E Agora Isso Aqui Ó Ó Smash Velho Smash Smash Tem Um Até Que É Melhor Do Que Esse Bicho Esse Aqui Muito Vamos Ver Open Script Script E Uma Coisa Gente Um O Melhor Para Minho Aqui Que Eu Vou Mostrar Esse Aqui Ó Pra Mim Esse Aqui É O Melhor É É O Melhor Para Me Então Me Respeite Porque Esse Aqui É Muito Bom Para Minho Ó Deixa Faz Esse Treco Ó Se Segurar Azel Você Voa Muito Top Também Tem Essa arma Aqui Ó Que Nem É Como Aquela Outra É Assim Ó Metralhadora Ó Tá Bom 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 Esse Bicho Aqui É Muito Forte Velho Ó Esse Aqui É Um Dos Melhores Para Mim Mostrar Todos Esse Aqui Ó Belequina Isso Aqui É Muito Bom Para Mim A Esquinha Top Mas A Coisa Que Eu Gosto Mais Isso Aqui Ó O Teleport Ajuda Muito O Z Ele Ele Faz Isso Aí Dá Uma Explosão Boa O X Na verdade Nem Tem X O C Esse Aqui Essa Biju Dama É Que É Muito Boa Olha Pra Isso Explosão É Bom Até E M Que Que É Parou Muito Obrigado Tem Esse Brilhinho Aqui Muito Legal Também Pra Mim Esse É Um Dos Personais Que Eu Mais Gosto Que Ele É Muito Top E Essa Caninha Aqui Também É Mágico Esse É O Primeiro Que É O Pior Né Que Eu Acho O Segundo É Esse Aqui Ó Ciência O Chato É Como Ele Corre Porque Olha Que Braço Que Chato Aqui Ó Esse S É Boa Olha Aqui É Legal O Que É O Teleport Entendeu O V É Isso Aqui Ó Boa Olha 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 Meu Rui Rui Esse Aqui Mesmo Seja Chorinha Não Isso Aqui Ó Tem Raio Aqui É Se não Daquele Outro Que É Acredistidos Isso É Raio Ó Você Precisa Ficar Apertando Mas É Bom Usei Isso Aqui Ó Isso Aqui É Bom Tá Vendo Isso É Muito Bom Mesmo Se Você Use Isso Aqui Vai Pegando Tudo Entendeu É Muito Bom Agora O Terceiro Esse Aqui É Muito Legal Esse Aqui Ó Ice Clean Muito Legal O Legal Parece Até Mais Legenda Só O Ataque Já É Bom Aqui O M Até Mais Legal Ainda Ata Não Faz Nada Mesmo O Z Ele Desce A bola Aqui Muito Top O X Ele Usa Isso Aqui Tá Vendo Ele Usa Aqui Ó Pra Congelar Todo Mundo Chegar Em Perto De Você Usa Isso O C É Mais Legal Ó Ele Dá Um Shiba Tensei Pum É Muito Bom Isso Aqui Agora O Quarto Que Eu Acho Bom Eu Já Até Mostrei Esse Aqui Ó Isso Aqui É Muito Bom Mesmo Aqui Ó É Bom Quando Você Nasce Aqui Ó Que O Z Muito Legal Voa Velho Muito Top Por isso Que Eu Gosto Dele Esse Aqui Viu Esse Aqui Eu Suí Que Eu Use Muito Porque Ele É Muito Bom Mesmo Tá Vendo Entendeu Muito Bom Mesmo Velho Esse Aqui É Bom Lado Entendeu Agora O Último Que Eu Quero Um Dos Últimos Que Eu Quero Mostrar Aqui Esse Aqui Ó Esse Bicho Aqui É Muito Bom Melhor Pra Minha Dele Isso Aqui Ó É Esse Escuto Se Você Segurar Você Pode Fazer Assim Ninguém Acerta Nenhum Ataque Você Também Tem Essa Calda É Muito Top O Z Ele Solta Isso Aqui Aí Mata Todo Mundo Velho Ó Pra Isso Muito Bom Mesmo O C Já É Bem Melhor Ele Deixa Super Pulo Que Ajuda Você A Subir Em Vários Lugares Entendeu Entendeu Em Vários Em Vários Lugares Muito Bom Mesmo Também Tem Esse Aqui Ó Parece Até Que Ele Tá Voando Ali Naquele Ataque O Outro Que É O V Esse Aqui Ó Deixa Eu Mostrar Entendeu Tá No Preto Você Não Consegue Ver Não Se Não É V Aqui Ó V Viu Estoura No Lugar Que A Pessoa Tá Muito Bom Que Você Pode Fazer Vários E É Como Se Fosse Uma Granada Muito Bom Né Aí Assim Se Você Ficar Apertando Assim 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 Fazer Uma Explosão Esse É Muito Bom Agora O É Esse Escudo Entendeu E O Último É Esse Aqui Muito Boca Você Pode Ficar Assim Ó E A Pessoa Não Tinha Nada Aí Você Testa Aí Assim Um Dos Últimos Que Eu Quero Testar Isso Aqui Ó Pra Mio Pio É Esse Aqui Mas Agora Deixa Eu Dizer Pra Mio Melhor Esse Aqui Ó Tá É O Sam Porque Olha Pra Isso Dá Pra Você Tirar Uma Print E Botar Na Outra Do Seu Computador Fica Muito Top Porque Parece Que Você Tá Tando Uma Gente Dama Fica Muito Legal Então Tira Aí Ó Tira Aí Naquela Hora Que Tava Faço Vídeo Aquela Hora Volta Pra Fazer E Bota No Seu Computador Que Isso Aqui É Muito Top Mesmo Assim Agora Primeiro É Esse Aqui Ó Entendeu É Muito Bom Isso Aqui Os Ataques São Rápidos Muito Bom Agora O Segundo Já É Bom Porque Se Dá Uma Gank Dama Mesmo E Pega Uma Grande Área Dá É Ataque Em Área Viu Imenso Maior Que Tênis Baco Tensei Mostrei Mais No Início Agora Olha 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 Pra Isso Puff Véio E Sempre Sobra Um Então Não Faz Nada Só Bug História Nada Não Agora O T Se Taunt Tira Pring O Taunt É Esse Aqui Ó Esqueci Quando Você Pulou Você Fica Assim Muito Legal Não Carta Até No Chão Ó Tá Vendo Não Encosta Então Comenta Qual Foi O Mais Legal Que Vocês Acham Só Ver Vip Desse Jogo Aqui É Grátis Tá Por Isso Que Eu Tô Nele E Pra Min Gente Eu Vou Mostrar Agora Os Piores Que Eu Acho Que São Esse Aqui Ó Esse Aqui Eu Nem Vou Mostrar Tão Rui Que É Já Aqui A Gente Role É Meio Ruin Tinho Esse Role É Também É Ruin Né Ah Tá Esse Felipe Aqui Pra Min Esqueci De Mostrar Olha Ah O Bicho É Feio Mas Ele É Bom Tá Ele É Muito Bom O Bicho Feio Mas Ele É Bom Tinho 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 Aqui Ó O N Esse Aqui Ó Bora Ver O N É Essa Bijo Dama Esse Raio Aqui Top O X Esse Aqui Ó Não Consegui Ver A Bijo Dama O E O C Esse Aqui Ó Tá Vendo Muito Top Oi E o Z Esse Aqui Ó Eu Não Consegui Entender O Z Ah Tá Isso É O ataque Do Kirito Tá Mas O Z Não Entendi Então Vou deixar Aqui Porque Ele É Bom Também Então Comenta Qual foi O melhor Que você Achou Tá Se Acabar O Vídeo Aqui Com Legal Também Pra Botar Na Tamb E Meio Fale Ele Porque Ele É Legal Gosto Dele Tchau Gente Até O Próximo Vídeo Ah Tá Então Do Jogo Ficou Satisfaí Porque Não É Fale Angel É Fale Angel Tá Tchau Tchau